Tô aqui no Madelon de meiotão Eu tô aqui no Madelon de meiotão De copo, de copo, de copo, pão na mão Venou os rabetão De copo, pão na mão Sei lá, vamo que vamo, né? De copo, de copo, de copo, pão na mão Venou os rabetão De copo, pão na mão, caralho, vem Quem andou na minha meiotra Primeiro duro vamos aqui Quem quer rir Tem que fazer rir Quem quer rir Tem que fazer rir Quem quer rir Tem que fazer rir E viu de 1.200 na favela, ela quis dar volta Mamma aqui, solta a jerequinha que se pata ou até pilota Oi mama, solta a jerequinha que se pata ou até pilota Mamma aqui, solta a jerequinha que se pata ou até pilota Com o copo na mão, passando e roxando nela Com o copo na mão, passando e roxando nela Pra Jack de Canela, pra ischigar as cadela Pra Jack de Canela, pra ischigar as cadela De meiotão, passeando na favela Pra enxergar as cadelas, no baile de favela Eu sou linda, eu sou bela No baile da Marconi, hoje eu vou da minha perereca No baile do Beg, hoje eu vou da minha perereca No baile da Doze, hoje eu vou da minha perereca Só vai me levar quem acelera Só vai me levar quem acelera Escuta aí, escuta aí Eu vi desse amor É ódio de São Paulo, tá?